Já que não tem como pôr um ponto final Nesse nosso ponto final, vamos terminar de bem Não precisa bloquear, apagar o contato Nem deixar de sair junto, inclusive hoje tem E aí, cê vem? Cê arruma aí que eu tô passando pra te pegar Só te peço, por favor, não pega ninguém lá Eu mosquei quando olhei, cê tava pendurada em outro Tira essa boca da sua boca, cê tá louca Não tô pronto ainda pra te ver com outra pessoa Vamos parar de uma vez Não dá pra ser amigo enquanto ainda ama o ex Tira essa boca da sua boca, cê tá louca Não tô pronto ainda pra te ver com outra pessoa Vamos parar de uma vez Não dá pra ser amigo enquanto ainda ama o ex Já que não tem como pôr um ponto final Nesse nosso ponto final, vamos terminar de bem Não precisa bloquear, apagar o contato Nem deixar de sair junto, inclusive hoje tem E aí, cê vem? Cê arruma aí que eu tô passando pra te pegar Só te peço, por favor, não pega ninguém lá Eu mosquei quando olhei, cê tava pendurada em outro E tira essa boca da sua boca, cê tá louca Não tô pronto ainda pra te ver com outra pessoa Vamos parar de uma vez Não dá pra ser amigo enquanto ainda ama o ex Tira essa boca da sua boca, cê tá louca Contra pessoa, vamos parar de uma vez Não dá pra ser amigo enquanto ainda ama o ex Tira essa boca da sua boca Não tô pronto ainda pra te ver com outra pessoa Vamos parar de uma vez Não dá pra ser amigo enquanto ainda ama o ex Não dá não, bebê